Estamos chegando aqui para o arraiar aqui. Não vamos chegar nada, vamos apelar. Vamos poder atravessar e ver. A gente vai deixar o carro aqui. Vai ser roubado. Fica quieto. E daí... E daí a gente vai lá. Vamos estacionar os carretos aqui. E é isso aí. Estacionando. E daí a gente vai lá. A câmera aqui é meio... Ela é meio zoomzástica. E daí eu vou fazer uma troca aqui. Já volto. Beleza? Estamos aqui na WEG. Olha as luzes bonitas deles. Olha só. Bem bonito aqui. E daí a gente está indo lá. O acidentado. Filma o acidentado aqui. Ele está meio manco. É. Mas a gente chega lá. Olha que lindo, gente. Meu Deus. Bem bonito isso. Olha só. Nossa. Próximo videogame. Ali é só a bomba? Ali vem de estrague aqui? Ah, reclame aqui e ali, mais ou menos. Bem ali, ó. Ali, ó. Está escrito? Filte. Reclame aqui. Entendeu? Ali tem o Fiat 6. Fiat 6, ó. O Fiat 6. É fastback. Olha, ó. Viu a discoteca? Nossa. Ah, entrou. Já vamos chegar lá. Achei. Patrocínio da Nike. E o manco? E o manco? Tá. A gente está chegando ali. E daí ali eu gravo. Beleza? Tchau. Olha lá, cara. Cardio, o cara está fazendo mal. É, eu estou gravando aqui, né, galera? E daí? Ninguém pode ver aqui que eu estou gravando. Tá feia a coisa ali. Peraí. Peraí. Fazendo respiração. É. Vamos ver no que dá isso aí. Olha a fila que está dando nessa porra. Meu caralho. Tá. Vai parar tudo aqui, né? Meu Deus. Já coloquei essa cozinha no seu registro ali, ó. E nós estamos aqui na venda, né? É, aqui é na... É a principal. Olha a ambulância. Samu. É, isso aí. Descobri que tem bebida alcoolizada ali no chão. É. Que o maluco deixou cair aqui, entendeu? Enquanto ele foi atropelado aqui. Né? Ali está... Eita, vou parar de gravar. Já vou. Entendi o cara... Ali ele... Ele estava em coma. Assim. Daí o... O bombeiro ali reanimou ele. Levar um pouco pro lado aqui pra... Não pegar ali, né? E o bombeiro reanimou e... Tá bem, ó. Mendigo, acho. Agora deu. A gente vai correr. E ir embora. Valeu, gente. Olha os vidros aí no chão. Das garrafas. Ah, era uma... Olha a nave. Nossa. Mercedes. AMG. Ó. AMG. Sério? Que ver. Agora a gente... A gente acabou ali. Agora é a launch control. Launch control. Oh, 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 oh. Nossa. Que lerdeço. Meu Deus. É, terceiro um. Morreu. É, terceiro. É, tá lá. Meu Deus. Eu não sei, tá com problema ali. Eu. Acho que enguiçou. Não. Será que morreu? Olha, o velho tá passando aqui. O que? Deu algum bremo ali. Peraí, peraí. Agora dá pra ver tudo. Não, a máquina tava caindo. Ah, agora o bombeirinho ali resolveu? Aquele, ó, o chefe. O governo-chefe. Ó. Olha, olha a galera aí, ó. Meu Deus. Chegou a luz. É, a viatura tá ali, estacionada. É, tudo bem bosta, mas deu certo. Reclame aqui, tá ali. Aí, ó. É. A WEG aqui, ó. Mantém a língua. Ó. Olha lá o lago, ó. Aí, Natal aqui ainda. Só expliquei ainda, Natal. É, aqui o Natal ainda não deu. Aqui é uns meses atrasados, assim. Daí vai dar Natal ainda. Olha os trabalhadores honestos aí, ó. Ó. Ó o uprachador ali, ó. Ah, tá lá, ó. A espaçonave. Olha lá, ó. É, tão vendo, né? Espaçonave. Bugou a espaçonave. Vai que eu ia voar agora. É. É isso aí. Ó. Pra quem nunca viu a WEG, é esse bagulho aí. Tem até Bradesco dentro da WEG. Fogo, né? É uma cidade, né? É uma cidade. Ó. Deixa eu ver. Eu vou filmar a nave numa câmera até melhor aqui. Não, não vou não. Vai ser nessa aqui mesmo. Ó. Ó a espaçonave, ó. Olha o guardião aqui, a direita. Ó, ó. Agora aciona as faróis. Não, não liga, porque eu brinquei. Ah, não liga mais. Ah. Os guardião. Ó. Tão aqui, ó. Ó. Os... Cá, 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 cá. Corre. A espaçonave aqui, ó. Ó. A nave, ó. Ó, ó, ó. Deixa eu tempoar a placa. Pera. Ó a espaçonave. É um golfo, tá? Não é um golfo. É um polo. É, ó, espera aí, ó. Ó, faz um vídeo. Oi? Deu dando a ré e indo até lá na frente, vai. Nossa, tá bom. Vamos fazer uma filmagem aqui. Vai, tá, né? Vai. Vai. Tá, tá. Vem cá. Oscar. Vamos fazer uma filmagem aqui. Vamos lá. Próximo. Errado rei. esse é o take vamos correr para o carro oi é o interior dos aeronaves é isso aí esse foi o vídeo, bem bosta mas é isso que temos para hoje hoje uma quarta-feira valeu perdemos um bêbado ali na rua não, perdemos ele, foi para o hospital mas nós estamos no hospital, ninguém vai querer atender é, é isso aí valeu, brigadão aí pelo like, inscritos, valeu beijão, nós ó, o som zero ó, bota um fone de ouvido aí escuta o som zero agora apareceu a vista aí, ó aqui anda, é econômico, ó ó economia chama chama, papai tá acidentado ali, mais um aí, ó ali é outro bêbado, ó ó qualidade meu linda é de solar, ó chama é chiqueza é de solar dá até mais potência para o carro sério é ó, economia é isso aí maior bosta de fabricar o interior é feio, meu de senhor olha, olha que bonita meu deus outra porcaria só tem porcaria olha ó ó ó ó ó o hotel, tá no clube olha, o foqueta foqueta é bom, é alemão olha lá, as jipe tudo explode, esses aí ó dois antários pretos é aí tem uns bons localiza empresta os carros pro braço tudo com pneu ruim olha lá a bravesa é, tá tirando olha isso é lindo demais olha isso que coisa futurista ó outro som não tem um esse é esse mesmo ó olha isso, gente que bravesa ó outra passagem aí milhas por hora não é milhas mas tá errado ali é que a roda é menor daí tá errada 100 equivale a 40 ó pra pegar fogo essa música é a maior central de compras do Jair da Guaense sucesso vende tudo do bom e do melhor o que que é isso aí atrás que coisa estranha é um ônibus olha que potência ó a racha com a CG CG, 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 CG não é mais é uma bosta esse pro sorvete caralho como eu não tenho quebrado a roda não, não quebrou tá tudo certo a gente passou num buraco antes, galera parece um praia o braia é o braia, né ainda não trocaram esse gado nesse lugar ai não óbvio só metade olha passou a nave olha a igrejinha muito louca é isso aí esse foi o vídeo, galera beijão tchau tchau